Barriga estufada nunca mais! Neste vídeo de hoje você vai aprender a combater esse desconforto e diminuir até 10 centímetros de abdômen já na primeira semana. Sabe aquela barriga que vive estufada? Fica sempre inchada e no final do dia é pior, principalmente à noite. Então eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu não acredito que eu passei tanto tempo sem saber como resolver isso. E olha que eu já gastei uma fortuna com probióticos, com medicamentos e nada adiantou. Gente, barriga estufada, inchada, 90% das vezes está correlacionada com uma má digestão estomacal e intestinal. Ao invés de você digerir, você fermenta demais e esses gases te estufam. Além disso, você perde proteínas nas fezes, perde nutrientes e isso desacelera demais o seu metabolismo e pode fazer até você perder massa magra. Então olha a seriedade deste assunto. Isso engorda demais, porque causa muita desbiose, que é o desequilíbrio lá da nossa flora intestinal e também pode causar essa desnutrição proteica, essa falta de proteínas no seu organismo. Então você vai aprender a solucionar isso hoje aqui comigo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber conteúdos como este, onde a Nutri te ajuda a se cuidar. Ó, e curte o vídeo da Nutri, hein? Por favor. Bom, microbiota intestinal desequilibrada. Isso engorda demais. Tem um termo até chamado assim, microbiota obesogênica. Favorece a obesidade. Aumenta a sua fome, principalmente a sua fominha emocional. Sim, o desequilíbrio da flora intestinal está muito correlacionado com ansiedade, com depressão, com gordura no fígado. Olha a importância da gente solucionar esse problema. Olha quantas coisas você vai melhorar no seu organismo e no seu metabolismo. E eu vou te dar três passos aqui, imprescindíveis, para você solucionar e já na primeira semana desinchar este abdômen. Primeiro, o simples que funciona, mastigue. Mastigue muito bem. Você precisa, na hora de engolir o alimento, que ele já esteja num formato de pasta, uma pasta bem umidificada. Se você consome o alimento em pedacinhos muito inteiros, isso não vai fazer uma boa digestão no seu estômago, muito menos no seu intestino, porque o suco gástrico e as nossas enzimas digestivas, aquilo que a gente precisa para quebrar o alimento, não vai conseguir chegar na parte mais interna daquele pedaço que está muito grande. Então, a sua digestão vai ficar muito superficial. Esse pedacinho de alimento mal digerido vai começar a gerar um processo fermentativo danado. É aqui que começam todos os problemas. Ah, Nutri+, eu faço uma boa mastigação e mesmo assim tenho esse desconforto digestivo. Então, nós vamos manter essa boa mastigação, tá? E vamos para o passo 2 e para o passo 3. Passo número 2. Um verdadeiro antídoto para fazer o seu intestino funcionar regularmente, porque aquele intestino constipado, preguiçoso, que fica 2, 3, 5, 10 dias sem funcionar, a gente olha o acúmulo de fezes e de componentes, de metabólicos, de gases que acontecem, né? Então, realmente a barriga fica muito distendida. Uma maneira simples e fácil de você evitar que isso aconteça. Um copo com 200ml de água, aí você vai colocar uma colher de sopa de uma fibra chamada psyllium, que a gente compra em casas de produtos naturais. Vai diluir, vai mexer vigorosamente e aí você vai acrescentar uma colher de café, até uma colherzinha de chá de uma substância que a gente vai comprar em farmácia, que é o cloreto de magnésio. O pessoal chama isso de sal amargo. É um magnésio que ajuda muito a fazer o funcionamento do seu intestino acontecer mais adequadamente. Então, também vai nesse copinho de água junto com o psyllium e você vai espremer o suco de meio limão. Faça isso mais ou menos uma hora e meia a duas horas depois do seu jantar. Depois disso não come mais nada, tá? Vai dormir, porque aí todas essas substâncias vão fazer uma ação de limpeza, de detoxificação lá no seu intestino. O psyllium vai ajudar esse intestino a contrair e você vai expulsar o bolo fecal com muito mais facilidade. André, você vai resolver na primeira vez que eu consumir? Provavelmente não, tá? Aqui a frequência, a insistência é o segredo do sucesso. Então, você precisa insistir bastante. Uma outra coisa, o nosso passo número três, um dos que eu mais gosto, porque eu mais observo resultados, o uso de enzimas digestivas. Muitas vezes a gente precisa dar um up, uma ajuda para o seu sistema digestório, porque ele não está tão potente. Além do ácido, do nosso suco gástrico, nós precisamos ter disponíveis as enzimas digestivas, que são soldadinhos especializados na quebra final do alimento, porque são essas enzimas que vão triturar o alimento num pedacinho tão pequeninico que ele vai entrar para a corrente sanguínea. Se você tem um déficit de enzima digestiva, você não consegue fazer uma digestão primorosa e aí começa também o processo fermentativo, tá? André, mas qual enzima comprar? Hoje em dia tem muitas no mercado. Você vai lá na farmácia e vai colocar lá, comprar pool de enzimas digestivas. E nós vamos usar isso por 60 dias. Uma porçãozinha antes do almoço e uma porçãozinha antes do jantar, de 15 minutos a 30 minutos antes de você fazer a refeição. Seu intestino vai funcionar, que é uma maravilha. A sua barriga não vai ficar mais distendida e na primeira semana você vai falar assim, gente, que milagre é esse? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que você ajustou a sua função digestiva. Isso emagrece de verdade. Nosso emagrecimento, ele vem em virtude de corrigir as disfunções. E corrigir a disfunção digestória é o primeiro passo para você emagrecer e conseguir manter esses resultados. Este canal tem este propósito, gente, ajudar vocês com estratégias simples que você consegue aplicar no seu dia a dia. Por isso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ative o sininho, curta o vídeo da Nutri, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que vive reclamando do barrigão. Ah, André, mas eu vou perder gordura com isso? Eu vou só desinchar. Num primeiro momento você vai desinchar, né? Aquela barriga estufada vai embora. Conforme você vai corrigindo o seu metabolismo, absorção dos nutrientes, você consegue ir melhorando também todo o funcionamento do seu organismo e aí a diminuição de gordura vai vir porque você também vai assistir os outros vídeos que a Nutri está deixando lá no canal. E lá eu explico sobre metabolismo, sobre ganho de massa magra, sobre suplementações. É um sucesso quando a gente começa a praticar o autocuidado de uma forma consciente e inteligente. Então, vem comigo neste canal porque essa é a proposta. Um beijo!